Pessoal, aqui, cheguei em Maceio agora, ó Quanto é que tá marcando? 14.8 Eu sei que pode ter gente aí que vai achar pouco Mas é aquela história que eu já falei Cada estrada tem a sua média, né? E a velocidade que você anda, o trânsito, né? Uma média de 14.8 pra mim tá ótimo E eu tô chegando aqui no posto E a gente vai abastecer o carro agora, né? Vou encher o tanque Tô esperando aqui, ó, 14.8 Vou esperar aqui a vez pra gente passar Pra ir no posto abastecer, né? Pra gente ver Rodei 121 quilômetros 121 km Vamos ver aqui, gasolina Rodei 121 km e o computador de bordo tá marcando 14.8 Chegando aqui na bomba Ó, vamos lá, mostrar aqui, ó 121, 121 km aqui 121 e 14.8 Ar-condicionado ligado no 2 Que gasta ainda mais ainda, né? E desligar aqui o carro Desliguei o carro A minha intenção é de fazer um vídeo sem corte Mas o frontista parece que tá ocupado ali, né? Vamos esperar ele Ele tá chegando ali Aí vamos acompanhar aí Ó, completa aqui, por favor É Vamos ver quanto é que vai pegar aqui Vamos lá, aqui o Maceió 121 km, vamos ver aí Fazendo o teste aqui da bomba Aí eu filmar aqui É comum, gasolina é comum Vamos lá, o cara vai resetar aqui, ó Resetou, né? Ó, tá abaixecendo aqui Aí você vai encher até ele travar Quando ele travar você para Foi do mesmo jeito que eu enchi lá Parou na primeira travada Mas aí depois a gente empurra mais um pouquinho Só para a gente ter a ideia Travou já, foi? Já Pronto, olha aí, ó Pegou 7 litros 57 7 litros vírgula 70 Ah, é 7 litros vírgula 57 Vamos lá, empurrar mais para a gente ver 7 litros vírgula 57, né? Opa, tá derramando, tá derramando Ó, derramou aqui, ó Derramou aqui É, encher o topado que derramou aqui Não, não, é só para eu fazer a média Deixa eu fazer aqui a conta 121 km Lava aqui É, pode travar aí É, lava aí 121, encher o que derramou, né? 121 Dividido Dividido para 7 Ponto, 57, né? Foi o que contou Olha aí Quantos quilômetros fez, ó 15.98 15.98 É, km por litro, né? Quer dizer Para quem achou ruim Para mim está massa Agora vamos fazer em cima dessa aqui Depois de ter derramado Derramou no chão O cara está lavando aqui, ó Derramou o combustível Está em 8.80 Vamos fazer de conta que foi essa média aí, né? 121 Dividido para 8.80 Aí dá 13.75 Mesmo assim, ó Derramando gasolina no chão Acho que ele derramou Quase um litro de gasolina no chão aqui, ó Será que dá para ver aqui, né? Ainda deu 13.75 Quer dizer Para mim está ótimo, né? E aí Para quem tinha dúvida aí Do teste da bomba É A gente viu aí Que realmente ele conta a mais O meu contador de bordo Valeu